Mudámos a Homepage do SAP, a sua Homepage. Depois de vários meses de trabalho, chegamos a uma nova página, agora que comemoramos os nossos 21 anos. Porquê é que mudámos? Percebemos que era preciso mudar algumas coisas para que as suas visitas fossem ainda mais simples e intuitivas. Depois de uma análise cuidada à opinião dos nossos utilizadores, mudámos para melhor. As mudanças cheguem às melhores práticas, sobretudo na organização da informação, na forma simples de utilização, no desempenho. Melhorámos a leitura, a sinalização de cada tema, a rapidez de carregamento e o acesso através do seu smartphone. Está tudo melhor. O que mudámos? Explicamos algumas das alterações mais fáceis de detectar e que terão mais impacto na sua experiência. Dar importância ao que mais importa. O novo formato de manchete permite destacar claramente os temas que ao longo do dia marcam a atualidade. Muito mais informação para além da página principal. As áreas de atualidade, desporto, economia, vida e tecnologia foram reforçadas, com um novo design que permite mostrar ainda mais conteúdo. Uma aposta clara na informação de qualidade, com a presença permanente do SAP 24. Jornais sempre à mão, todas as capas dos jornais e revistas, agora em localização privilegiada. Mais vídeo, porque os grandes momentos da atualidade, do desporto e do entretenimento, são para se ver. Dos jogos de futebol e reportagens, aos trailers dos grandes filmes, a nova central de vídeo dá-lhe muito mais opções de ver e partilhar. Mais serviços úteis e ofertas exclusivas, reforçamos a presença de temas com muita procura, das oportunidades de mercado aos classificados, até à agenda. Procura algo que mudou de lugar? Nós ajudamos. Algumas coisas mudaram de lugar ou de apresentação. Se não encontra o que procura, fica aqui uma ajuda. Os serviços mais procurados pelos utilizadores têm acesso permanente, a partir da barra do topo da página. Mail, jornais, carros, casas, emprego, voucher, blogs, promos. Mesmo no fim, tem as nossas redes sociais. Já nos segue no Facebook, Twitter e Instagram? O mail e a pesquisa continuam em cima, à direita. O horóscopo tem um novo design, mas continua na área de lifestyle. A pergunta do dia está agora ao pé da área de opinião e blogs. O radar continua, mas está agora na tab da atualidade. E cá em baixo, ao fechar a página, encontra a lista dos temas e serviços do SAP para acesso direto. Mudámos para que o SAP seja cada vez mais o seu portal. Gostávamos de saber a sua opinião. Envie-nos um e-mail para conteúdos arroba-mail.sap.pt Música Música